Ser cruzeiro é diferente. Já fizemos até rei se dobrar diante do povo. É mais do que colecionar títulos. É vencer de um jeito que ninguém vai igualar. Dizem ser lance de sorte. A gente concorda. Tem sorte maior do que ser cruzeirense? Porque ser cruzeiro é jogar com músculo que não se cansa. É um amor involuntário. A melhor herança. Quando acham que não, a gente chega. E quando o cruzeiro chega, irmão, a camisa atropela. É jogar junto, gritar zero o tempo inteiro. É ganhar um, dois, três, quatro. E quando chegar o quinto, se emocionar como se fosse o primeiro. Porque o cruzeirão é cabuloso. E vencer não é simplesmente o ideal. É a nossa história. E aí